Oitocentos reais ou eu vou quebrar minha banca, é o que eu vou te prometer no vídeo de hoje e o couro vai comer porque ainda tem sorteio de cem reais para você que ficar comigo nesse vídeo, então bora de operação, eu já tô na minha plataforma oficial, hoje nós temos oito robôs e o nome robô já está em produção, mas não temos o nome para ele, faça sugestão, se eu gostar do seu nome, você já vai ganhar um Pix de mais de mil reais, então vou selecionar o robô número um, que é o robô maestro e acabei de selecionar e a minha meta são cento e cinquenta dólares, por quê? Dão oitocentos reais que é o preço do da troca dos olhos da minha BMW, então eu vou ter que ir lá para autorizado trocar e deu oitocentos pau e quem vai pagar é aderível, vou empurrar nela, eu quero nem saber, a minha perda eu vou parar de forma manual e a minha entrada eu vou fazer entrada de vinte dólares e se eu aproximar aqui mostrar para vocês o control mais na análise de pares, na análise de simples, eu vou manter um padrão que eu forneço para os alunos, tá? Então, o aluno entrou no treinamento, ele já tem um robô nessa configuração, ou seja, o aluno, ele já tem acesso a minha configuração padrão, ele não tem que configurar nada, ele vai deixar dois dois um, ele vai dar o play no robô, é um robô cem por cento automático. Então, por que que ele já está configurado assim? Porque para esse tipo de robô, a configuração dois dois um, ela se torna mais eficiente, então, normalmente, todo idioma de diferente, vai ter dia que teremos que fazer algumas mudanças, eu ensino exatamente isso no treinamento, até vou falar sobre isso, mas, normalmente, essa é a receita do bolo que funciona, que você entrega para o cliente, que a corretora, e a corretora fala, um, que delícia, gostei, e aí, os dois ganhos, mas, às vezes, você tem uma configuração que você entrega para a corretora e ela fala, nossa, faltou chocolate aqui, hein? Ou seja, está pegando bastante loss. Então, a gente faz mudanças aritméticas aqui. Por exemplo, se as operações em teste virtual não tivessem rendendo, qual era a lógica aqui, principal para vocês, que é o que eu ensino para os meus alunos principais, são os melhores do planeta, eu já falo por isso o seguinte, gente, olha só, se vocês testaram na conta virtual e não bateu a meta, na configuração dois dois um, a gente vai fazer a receitinha de bolo. Então, vamos começar a alterar. Aonde tem dois aqui, a gente muda para três e a gente dá o play de novo no robô. Bateu a meta na virtual, pulamos para a conta real. Não bateu, a gente adiciona mais uma análise. Tarek, eu percebi que todas as entradas que o robô está fazendo, as análises pares, está dando muita loss. Mais de ímpar está muito bom. Então, a gente pode manter o dois e a gente aumenta para quatro o número que está perdendo. Ou, Tarek, o robô está analisando o par, tentando o ímpar, mas mesmo assim está dando loss. mais. Então, a gente coloca aqui, ó, nove. Ou seja, ele não vai entrar, ele vai ter que aguardar nove ímpar em seguida. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa mudança para encontrar a melhor forma de operação, a melhor forma de fazer um dinheiro, operando com robôs aqui de investimento, na corretora da Deriv Binary. Lembrando, todo dia um dia diferente, a gente vai validar o mercado, testar as melhores oportunidades. E você que está chegando agora e não está entendendo nada, obrigado. Primeiro, eu vou me apresentar brevemente. O meu nome é Tarek Plex. Você é bem-vindo para Baralho aqui. E eu estou muito feliz em ser o seu mentor e te ensinar e mostrar para vocês o que são robôs que realmente funcionam. Robôs automáticos, quais você consegue fazer as suas operações pelo seu próprio celular. Não importa se é iPhone, Xerofone, Samsung, Tchuka Tchuka. Não importa se é rádio, ser satélite. Se você entra no Google, você pode fazer dinheiro no mercado de operações, na corretora da Deriv, fácil, tá? Já estamos aqui com quarenta e cinco dólares, operando aqui em conta real, mostrando as operações de uma forma verdadeira, de uma forma aritmética, usando matemática, estatística, probabilidade. E se você quer ver mais, me segue lá no meu Instagram, é o Tarek.Plex. Tá na descrição o link completo para você não ser enganado, tem muito perfil fake, muito cuidado em relação a isso. Tem as operações ao vivo que eu faço às 21 horas lá no meu Instagram. E tem o desafio. O que que eu desafio? Você duvida que o meu robô funciona? Bota nos comentários. Plex, eu duvido que você opere na minha banca com o seu robô. E eu vou te fazer um desafio melhor. Eu vou operar na sua banca e todo o lucro que eu fizer, o lucro é seu. Se eu quebrar a sua banca, eu te dou cinco mil reais. Ou seja, eu te dou cinco mil reais. E, e se eu te der uma operação muito feio, eu te dou meu iPhone. Custa treze mil reais, tá bom? Então bota nos comentários, eu desafio Plex a operar na minha banca e no final vocês vão colocar bot, derive, tá? Eu só aceito o desafio de escrever bot, derive no final, tá? E, e, e derive escreve assim, tá? Eu fiz alguma coisa que inverteu essa porra de ônibica, mas depois eu vejo isso. Então, se você tem um desafio pra mim, bota nos comentários o que você quer ver, porque aqui estamos operando já com setenta dólares, operando com robô. Plex, as operações, elas são sempre bonitas assim? Não. E quem falar que é, tá admitindo, tá querendo te iludir, tá querendo te enganar. Todo dia é um dia diferente, todo dia pode pegar uma operação linda, uma operação ruim. O que vai diferenciar do seu resultado final é o seu gerenciamento emocional, o seu psicológico, quais robôs está utilizando. De quem você está usando, tem credibilidade, realmente faz as operações, ele te ensina, ele te dá o suporte e é para isso que eu te falo, que eu estou aqui para te servir. Há seis anos, quando eu comecei, ninguém me ajudou, ninguém me deu a mão, ninguém estendeu a mão para mim, eu fiquei bem debilitado, eu fiquei bastante triste, mas os robôs mudaram a minha vida e vai mudar a sua também, porque todo dia aqui vai ter conteúdo. Então, eu te convido a bater a meta no like, clica no gostei, aqui, muita gente vem aqui me bater só porque eu for isso, conteúdo gratuito, eu mostro as operações do zero, muita gente só mostra a operação pronta, eu mostro a operação do zero, eu mostro sequências de loss também, porque eu trabalho desta forma, eu tenho esse trabalho, eu tenho esse estímulo, porque eu prometi para mim que seria minha missão de vida trazer para você conhecimento, porque quando eu comecei ninguém me ajudou, todo mundo só queria me empurrar robô, só operando em conta virtual, me iludiram, dizendo que se eu fosse operar ia ter o mesmo resultado, eu quebrava a mão, era bloqueado, então eu prometi para mim que eu seria meu melhor, eu seria a melhor versão de mim e graças a Deus eu consegui me tornar uma autoridade internacional nesse canal, que é o maior canal do planeta, só mais de mil seiscentos vídeos e eu falo para você, eu tenho um desafio para você, você acredita que a sua vida vai mudar? Coloca nos comentários aqui, eu tenho fé, que eu tenho certeza que você vai ter notícias reveladoras, porque a vida é isso e eu estou muito feliz, cara, eu adoro fazer vídeo para vocês, eu adoro trazer conteúdo e operações em conta real, hoje nós temos atualmente incríveis super oito robôs oficiais, lembrando, o nono robô já está em produção, mas não temos o nome, todos os nomes são com a letra M, M de mortadela, e se você tem um nome legal, você vai colocar nos comentários com a palavra final Bot Deriv, e se você fizer isso, você vai participar da nossa promoçãozinha, se eu escolher o seu nome, se o seu nome for legal e a gente colocar o nome que você escolheu, nosso robô, eu te dou um pix de mais de mil reais, tem noção que são mais de mil reais, então vem comigo, bota aqui nos comentários aqui, enquanto a gente está operando, já estamos com cento e trinta e quatro, toleta, que rima com bochecha, carapeta e xuxeta, exatamente, aí bora fazer dinheiro comigo, e já bateu a meta no like, que a cada cem likes, a gente faz sorteio aqui também nos comentários, lembrando, lembrando que tem que me seguir lá no meu Instagram, e cuidado por favor com os perfis fakes, muita gente está colocando perfil fake para tentar enganar os outros, usando a minha pessoa, não tem jeito, referência internacional, você não, você não, não, olha só, esse é meu Instagram, galera, por favor, cuidado, tá? Galera tá passando perna nos outros aí, fazendo perfil fake, deixa eu botar no perfil aqui pra vocês verem, e galera tá só enrolando as outras aí, esse é meu perfil original, a galera tá copiando, tudo, manda mensagem, pede áudio, tá? Que é você mesmo, me manda um áudio falando o meu nome, aí hoje eu te mando, ô churupeta, aqui é o Plex mesmo, vem com tudo, vamos ganhar dinheiro, e é assim que funciona, a gente tá quase batendo a meta, e aí eu já vou te perguntar, você eu opero hoje, você vou te dar uma dica, você sabia que depois das oito horas da noite, são os melhores horários de operação, você não sabia disso, e se você sabia, não tem problema, clica no joinha pra me ajudar, porque eu ajudo tanta gente, mas as pessoas vêm aqui, me dá dislike, falar mal de mim, só porque eu ajudo, eu tenho uma playlist completa com vários robôs gratuitos, para te ajudar, mas se você quer evoluir, você quer atingir o próximo nível, quer buscar um conhecimento diferente, e quer chegar e falar assim, ó, eu sou trader, eu uso robôs, eu sou bravo, se você quer ser bravo, eu te chamo pra você vir no meu treinamento. Agora eu vou te falar, cara, o vídeo vai ficar curto mesmo, cara, nove minutos só, não pegamos muita loja no vídeo de hoje, cara, que normalmente final de semana, cara, sexta, sábado, domingo, é, porra, pra pegar loja, também é uma maravilha, mas hoje a operação tá bem linda, mas é sempre no finalzinho que entra a rabiola, então vamos ver aqui a operação, ó, falei, já estamos indo pra terceira, existem estratégias técnicas no meu sete seguidos de operação para você lucrar e você vai começar o Natal fazendo dinheiro, janeiro fazendo dinheiro, o pessoal vai ficar lá no carnaval bebendo, gastando dinheiro e você vai ficar em casa operando pelo seu celular e fazendo dinheiro para caramba, é, eu sei, disso, eu acredito porque aconteceu comigo e acontece todos os dias. Me segue agora lá no meu Instagram pra você ver, é, eu tenho que malar aqui, eu tô com uma pochete aqui, ó, é, que não tem jeito. E olha que legal, nós fizemos aqui, cento e cinquenta e dois dólares operando aqui, ó, cento e cinquenta e dois, oitocentos e onze reais operando. Vem agora pro meu treinamento, clica no link que tá aqui na descrição, ó, garanta sua vaga agora mesmo, são poucas vagas, eu fecho pequenas tomas para ter o controle. Vem comigo, vem ganhar dinheiro comigo, bota nos comentários se você gostou que tem sorteio de cem reais aqui nesse vídeo, comenta aí, tamo junto e até amanhã. Ah, lembra de uma parada, hein? Lembrando, na descrição tem uma playlist com os robôs pagos pra você conhecer, na descrição também tem uma playlist de estratégias manuais e também eu deixei uma playlist com estratégia pra você conciliar e fazer e melhorar, tá? Então tem sorteio de pics, treinamento, opus e muito mais pra vocês que comentam, compartilham com os amigos. E comente qual o seu melhor horário de operação, qual o seu robô preferido, qual robô você quer que eu utilize? E ainda mais, você perdeu, quer patrocinar o canal do Tarek Pleds? Vem comigo, eu apresento o seu produto aqui, tá bom? E ative o sino de notificação, não esquece, vem aprender meus sérios de operação, vem se tornar um aluno VIP, vem comigo ganhar dinheiro, e também lembrando, nós temos hoje oito robôs, Maestro, Matrona, Monarca, Amorio, Magma, Monster, Maverick, Mandrake. Qual você quer ver eu operando aqui enquanto Ayau? Bota nos comentários e no final a palavra bote dele que você vai ser bem presenteado e eu vou te ajudar todos os dias porque aqui o couro corre. Agora eu falo, já botei aqui combustível na minha BMW, vou lá pra botar o óleo, vou postar as postagens, as fotos lá no meu Instagram, Otarek.Pleds, lá, eu opero ao vivo, às nove horas da noite, lá você conhece um pouco sobre mim, o único que é operado zero, mostrando as operações desde o início. Aqui é o bote maestro para corretora deriva que o cadastro tá aqui na descrição, clica no link e tem também os alertas de segurança, avisos de risco, estamos em operações de alto risco aqui no mercado, então a gente pode ganhar muito dinheiro e perder também, então é o que eu falo para vocês, vamos sempre colocar o dinheiro da pinga, o que que é o dinheiro da pinga? O dinheiro que a gente pode perder. Você vai colocar dinheiro de pensão? Óbvio que não, dinheiro de aluguel, dinheiro de comida, dinheiro de remédio? Não, somente o dinheiro. Cuidado, veja pra você os termos da corretora porque pode ser viciante. Então, veja se você vai estar preparado psicologicamente, mentalmente pra você fazer as operações, na descrição deixei também o contato da corretora, você pode entrar em contato, tem o suporte brasileiro e eles podem instalar suas dúvidas, o canal tem conteúdo educativo para mostrar pra vocês e a gente trabalha sempre com transparência, não existe garantia de nada na corretora, a gente não controla o gráfico, então a gente pode fazer uma análise, pode pegar loss, então a gente pode ganhar muito dinheiro ou perder dinheiro e quando você assina os termos da corretora, você isenta qualquer uma de responsabilidade, então é você que coloca o dinheiro, é você que administra o seu capital, então opere com consciência, opere sabendo dos seus riscos e o que eu puder ajudar, estou aqui, meus robôs trabalham com propriedade estatística, eles funcionam, tá bom? Então vem comigo e até mais galera, tamo junto.